Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo, hoje vamos falar do filme O Lugar da Esperança, isso mesmo, um novo filme da Netflix que está bombando, todo mundo está assistindo, que você não vai ficar de fora, será que é baseado em fatos reais? Vem com a gente que você vai saber, mas antes de tudo já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações, chegou a Netflix, um filme que mesmo com poucos dias no ar já conquistou seu espaço na disputa do top 10 de filmes mais assistidos das semanas, de produções bem produzidas que estão no auge, que o público já gostou muito. E tudo para continuar despertando a atenção dos espectadores, estamos falando de O Lugar da Esperança. Esse super filme foi dirigido por Felida Lloyd, é um filme irlandês lançado originalmente em 2020, mas que estreou no Brasil somente em 2021. Roteirizado por Clary Duny e Malcolm Campbell, a história de O Lugar da Esperança é repleta de momentos comoventes e dramáticos. Explorando temas bem pertinentes e delicados, de maneira sensível e eficácia. E vocês vão ver que é muito eficiente, né? Depois de escapar do ex-marido, abusivo com duas filhas pequenas, uma mulher coloca em prática um plano ambicioso de reconstruir a vida e construir sua própria casa. Que diz aqui pela Netflix. Então já viu que é um filmão, né gente? Você gosta de filmes de suspense e vai adorar esse filme. Então já vai deixando o like e eu quero ver vocês comentando aqui também se vão assistir, tá bom? Vamos lá. O Lugar da Esperança é um super filme de drama. Para quem gosta de drama e suspense, ele tem uma hora e 37 minutos. É bem rápido e vai passar bem rápido. Porque esses filmes, quando é bom, é um filme de suspense bom, eles passam muito rápido. Ele foi lançado em 2020, mas como eu havia falado para vocês, eles lançaram no Brasil em 2021, tá bom? Ele é irlandês, né? É um filme que tem uns detalhes muito fortes. São muito comoventes. É uma história muito comovente. Então vamos falar um pouco mais desse elenco que tem Clary Dooney, Harriet Walter, Colette Hill, Ian Lloyd Anderson, Ruby Rose Ohara, Molly McCann, Katie Belton e Erika Roy. Isso mesmo, gente. Super filme aí. Várias pessoas já conhecem esses atores. Então a gente, com certeza, merece dar uma chance para esse filme, né? E é um filme muito emocionante. Você gosta de emoções? Aquela emoção que mexe com você. Tanto que depois que é... Porém, após algumas pessoas assistirem ao Lugar da Esperança, que se emocionaram muito com a trama, muitas pessoas ficaram com dúvida se esse filme é baseado em uma história real ou apenas uma ficção. Porque ele é muito bem feito. E aqui a gente vai falar para vocês se é baseado em uma história real ou não. Tá bom? Vamos lá e vai deixando o like aí, gente. O Lugar da Esperança, filme da Netflix, é baseado em fatos ou não? Sem enrolação. Não. O Lugar da Esperança não é baseado em uma história real. Apesar de trazer uma história totalmente, extremamente convincente e com ótimas atuações, O filme irlandês é puramente fictício e fruto principalmente da mente de talentosa Clary Dooney, que além de roteirizar o longa, também interpreta o protagonismo e a protagonista Sandra. Lembrando que Malcolm Campbell também ajudou no processo da escrita do título. Segundo a apuração do site The Cinema Holic, Duna e a diretora, filha da Lloyd, são amigas e colegas de longa data. Lloyd ficou bastante conhecida por produzir peças de teatro no Reino Unido, e muitas delas, Duna atuou como uma grande estrela, especialmente em adaptações de peças de Shakespeare. Mas a ideia para O Lugar da Esperança veio apenas depois quando Duna estava realizando uma audição em Nova York para um novo papel. Na ocasião, ela recebeu uma ligação de uma amiga próxima que estava prestes a ser despejada de sua própria casa. Detalhe, ela era mãe de três crianças, que também não teriam onde ficar. Ao tentar ajudar a amiga, Duna acabou pesquisando mais sobre crises imobiliárias e opções de moradias baratas. Foi quando ela achou um arquiteto chamado Dominique Stevens, que fazia casas de madeiras por uns 25 mil dólares, equivalentes mais ou menos em reais, 125 mil reais. E foi aí que a atriz bolou toda a estrutura para O Lugar da Esperança. A partir daí, o roteiro foi se moldando e ganhando novos contornos. Por exemplo, Duna juntou com Lloyd. Descobriu que várias colegas que participavam das peças estreatrais de Lloyd eram vítimas de violência doméstica. Algo que acabou chamando bastante atenção de Duna, já que o assunto é de extrema importância. Por isso, ela também resolveu incluir o assunto em O Lugar da Esperança, se inspirando em várias relações e situações que ela absorveu. Então, viu gente, não é totalmente irreal. Tem uma parte aí que é fatos reais, porque ela pegou muitas experiências de fatos que aconteceram realmente para fazer esse filme. Então, ela inventou esse roteiro, esse filme todo, O Lugar da Esperança, ela inventou. Mas, O Lugar da Esperança, ela conseguiu conduzir através das experiências que ela teve na vida real mesmo. Não é uma história feita por aquilo. Ela agloba várias outras histórias. Mas, a história que ela vai contar nesse filme, que foi detalhada nesse filme, ela mesma inventou, realizada em experiências que ela viu nas pessoas, tá bom? E é isso, gente. Essa é a indicação do canal, sobretudo de hoje. Também vou deixar para vocês uma playlist aqui na descrição, chamada Vídeos do Momento. Nessa playlist vai ter várias indicações de séries, várias indicações de filmes. É só vocês apertarem, reproduzirem e ver qual filme e qual série vocês querem assistir. Mas, antes de ir lá na plataforma assistir, deixe um like, tá bom? E deixe um comentário escrevendo, estou indo lá assistir. E também vou pedir para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É de graça e ajuda o nosso canal, tá bom? E deixe um like e aperta o sininho de notificações para toda vez que o nosso vídeo for lançado no ar, o sininho de notificações vai enviar até vocês, tá bom? Porque a gente vai sempre indicar séries e filmes que estão bombando ou que bombaram, tá bom? Muito obrigado aqui ao canal Sobretudo, até o próximo vídeo.